Depois de Suaila, filha mais velha do Seben, ter recorrido às redes sociais, onde por meio de uma publicação diz ter sido abandonada pelos familiares paternos, o Platino Online procurou saber dos mesmos a veracidade do assunto. Eu sou a Marilena Roca, fui a primeira mulher de Seben, a mãe da Suaila e da Ivória. O que está a acontecer para minhas filhas é o seguinte, a Suaila neste momento, ela não está bem, ela está metida com pessoas de má influência, e ela neste momento está se a drogar, a Suaila agora droga, se bebe e está se a prostituir. E do momento ela publicou algo nas redes sociais e eu não gostei. Quando eu vi essa publicação, eu fui logo lá e pedi perdão ao Mente-se-Bem, e pedi perdão ao pessoal, que ninguém devia depositar, porque a Suaila, o dinheiro que a Suaila estava querendo criar, era para poder sustentar os seus vícios, ela e o namorado. Depois de eu ter feito isso, a Suaila vem nas redes sociais e fica ofendendo, fala mal de mim. Dizer que eu sou bêbada, sou prostituta, que eu vivi na rua da droga, que... Como vocês viram nas redes sociais. E o que eu tenho para dizer é que é tudo mentira. Um ano atrás que eu descobri que a Suaila está no... Porque ela relacionou-se, relaciona até agora com um moço chamado Yannick. E esse menino já vem com seus vícios. Desde que a Suaila relacionou-se com esse menino, agora são namorados, a Suaila está mesmo no poço. Ela já está na droga, naquela droga pesada. Suaila está na droga pesada, Suaila está bebendo, o moço manda a Suaila se prostituir. Suaila está na cocaína, quando ela não vai se prostituir, o moço bate, o moço morde a Suaila. Suaila dorme na rua, no lixo. Se tu vês a Suaila, Suaila está ajando e é mesmo a Suaila. O pai está sempre a pedir às meninas. Isso que ela está a pedir ajuda é tudo mentira, Suaila tem condições. Suaila tem condições, na casa do pai ela tem condições. Mas o que eu estou a pedir agora é a ajuda que eu quero para tirar a minha filha das drogas. Porque a Suaila está na droga pesada, Suaila está se prostituir. Aí vou de a mesma coisa, minha irmã. O que é que eu faço, sozinha, se bem nessa situação, o que é que eu vou fazer? Eu nesse momento, eu estou aqui a dar essa entrevista, mas eu tenho um óbito, a minha mãe morreu agora. E eu estou um mês, desde que a minha mãe morreu. E estou com esse peso todo, o que é que eu faço? Se alguém tiver a ver essa reportagem, que me ajudem.